Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma intro aqui pra uma youtuber muito querida que é o canal que se chama Mazinha Amor Gente, essa youtuber ela é tão querida que ela até virou minha mãe, a Mazinha Amor Mas tipo assim, o Mazinha Amor, se você estiver vendo esse vídeo, eu queria te dizer que eu estou fazendo essa intro pra você Porque você é minha youtuber favorita, Mazinha Amor Eu só estou falando isso se você estiver vendo esse vídeo, tá bom? Então, eu vou mostrar aí como é que ficou, olha como é que ficou Então, gente, já que vocês estão gostando muito dos vídeos que eu estou fazendo ultimamente pro meu canal Deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo Então, eu vou mostrar aqui, gente, como é que ficou a intro da Mazinha Então, gente, já que vocês estão gostando muito dos conteúdos que eu estou fazendo ultimamente no canal Eu estou postando mais vídeos, gente, é porque o canal ultimamente ele ficava muito tempo parado Então, eu estou postando mais vídeos pro canal Porque ele ficou da última vez muito tempo parado Então, eu vou mostrar aí a última vez da intro da Mazinha pra encerrar o vídeo Então, gente, já que eu estou fazendo ultimamente no canal Espero que vocês gostaram Espero que vocês tenham gostado E quem gostou, comenta dar o like e ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Então, foi isso, então Tchau, tchau